Sopinha de legume e um suco. Eu acho que é de melão. Pelo menos pra isso, aquela insuportável servir. Pode tomar, viu? Eu experimentei, não tá envenenado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu fazia quando você era pequenininha. Lembra? A sopa tá quentinha, tá gostosa, meu amor. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho. Eu sei. Não vai abrir a garagem? Pra o aviãozinho entrar? Deixa, mãe. Ai, filha. Tem que tomar sopa, vai te fazer bem. Pois eu como. Filha, toma. Filha! Agora é a gente. Não, não, senhora, Isabel. De jeito nenhum. Você teve um dia cheio de emoções. Tá fraca, tá exausta, tanto que desmaiou. Positivamente, não. Você vai tomar uma sopinha agora. De legume, né? Fica uma menina bonita que você... Ai, Isabel, olha o que você fez, filha. Você vai me escapar. Agora a gente vai conversar, dona Nazaré. Você sabe que eu detesto quando você me chama de... Fala. Fala. Fala, filha. Você vai te fazer bem? Fala. Tua mãe tá aqui pra te escutar. Você pode ser presa a qualquer momento, sabia? É claro que ela sabe. Imagina se não aquela cachorra de burra não tenha nada. Ela sabe tudo. Ela sabe o crime, o artigo e a pena que ela tá sujeita assim. Tempo pra se informar ela teve de sobra. Mas é claro, já deve ter até contratado um advogado. Mesmo que ela tenha o melhor, não vai conseguir escapar da condenação. Mas se bem que o crime de sequestra prescreveu, não é? Mas, Ducar, falsificar, certidão de nascimento, dar parto alheio como próprio, registrar filho de outro como seu, são crimes que ainda não prescreveram. É, de qualquer jeito, doutora, ele já tá cuidando disso tudo, né? Ainda bem que você fez isso. Se você tivesse desistido, eu mesmo ia a uma delegacia e fazia a denúncia. Você faria isso mesmo? Mas é lógico. O crime que a Nazaré cometeu é de ação pública incondicionada. Qualquer um que tenha conhecimento dele pode fazer a denúncia. E depois que receber a denúncia, o Estado tem a obrigação de prender e de indiciar a criminosa. É verdade que o doutor Aito me falou isso tudinho. Já me explicou direitinho. Presa? Tem muita gente sabendo dessa história. É, louca pra te ver atrás das grades. O marido Carmo, a própria Cláudia. Qualquer uma delas pode ir à polícia em qualquer momento e contatar o Devo se tá ferrada. O quê? Quer dizer que qualquer uma daquelas duas... Não me diga que é tarde demais, filha. Não me diga que é aquela anta nordestina... Não faça, hein, dela. Claro, claro. Desculpa, desculpa. Afinal, ela é sua mãe biológica, te deu a luz. Já eu só te dei amor, carinho, fralda, sustento... A gente só conversou sobre isso. É, eu sei, meu amor, eu sei. Mas nunca é demais repetir. Eu tenho tanto medo que você cometa uma ingratidão comigo. Filha, você jurou. Você jurou quando seu pai morreu que, sob hipótese nenhuma, você ia me abandonar. Isabel... Isabel, filha, olha pra mim. Olha pra mim. Eu não posso te perder. Eu não posso ficar longe de você, filha. Eu não tenho a menor condição. Você é a minha estrutura. Você é o meu ponto de referência nessa vida. Sem você... Eu vou me esfacelar Feito uma estátua de sal. Isabel, se me pegarem Se me levarem pra cadeia Se me obrigarem A limpar a privada de presídio Se eu não puder te ver todos os dias Eu vou morrer. Talvez isso seja o melhor mesmo Pra todo mundo A melhor solução Eu saio de cena Pra você poder ser feliz E eu faria isso por você, filha Eu faria isso por você Eu não vejo outra solução Se não eu morrer Ou então fugir Se não quer tomar um pouco da sua sopinha Vai te fazer tão bem A minha mala ainda está pronta Desde aquele dia Seria tão bom Se eu só desarrumasse essa mala em Curitiba Com você junto de mim Eu vou te fazer... Eu vou te fazer... Eu vou te fazer... Tchau Amém.